Gênesis capítulo 43 A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito. Seu pai lhes disse. Tem e comprei um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse. O homem nos advertiu severamente. Não voltem à minha presença. A não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco. Disseremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco. Não iremos. Porque foi assim que o homem falou. Não voltem à minha presença. A não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou. Por que me causaram esse mal? Contando àquele homem que tinha um outro irmão. E lhe responderam. Ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família. E também nos perguntou. O pai de vocês ainda está vivo. Vocês têm outro irmão. Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel. Seu pai. Deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente. A fim de que tu. Nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Pudos me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença. Serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê? Se não tivéssemos demorado tanto. Já teríamos ido e voltado duas vezes. Então Israel. Seu pai. Lhes disse. Se tem que ser assim. Que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo. Um pouco de mel. Algumas especiarias e mirra. Algumas nozes de pistache e amendoas. Levem prata em dobro. E devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem. Para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim. Se ficar sem filhos. Sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito. Levando o presente. Prata em dobro e Benjamim. E foram à presença de José. Quando José viu Benjamim junto com eles. Disse ao administrador de sua casa. Leve estes homens à minha casa. Mate um animal e prepare-o. Eles almoçaram comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José. E pensaram. Trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos. Subjugar-nos. Tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos diumentos. Por isso. Dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa. Ouça. Senhor. A primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que peramos para pernoitar. Abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou sua prata. Na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco. Além de mais prata. Para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos. Disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus. O Deus de seu pai. Foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens. Porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José. Deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus diumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia. Por que ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou. Eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida. Como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram. Ainda está vivo. Eles responderam. Teu servo. Nosso pai. Ainda vive e passa bem. E se curvarão para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim. Filho de sua mãe. José perguntou. É este o irmão caçula de quem me falaram. E acrescentou. Deus lhe conceda graça. Meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão. José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto. Chorou. Depois de lavar o rosto. Saiu e. Controlando-se. Disse. Servam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele. Porque os egípcios não podiam comer com os hebreus. Pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade. Do mais velho ao mais moço. E olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José. E a porção de Benjamim era cinco vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. O que é 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 o que